Ae galera, a TV ia funcionar, normal, o Acutec falou que estava com a defesa na placa principal Ó, dando liso aí, como diz o outro aí, ó Normal, já tem umas 4 a 5 horas já está ligado As 4 horas, as 4 horas ligado aí, ó Normal, 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 o problema é resolvido Sabe quanto custou? Quanto ficou o custo aí? Zero Ficou zero Esses teclas aqui de eletrônica e teflatona, rapaz, você não abriu hoje, não sei não Aí, ó, dando liso aí Fica a dica aí, ó